Agora é seu marcial ao vivo diretamente da casa do chapéu Chapéu de cor ao vivo Black City Mas olha que meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher, mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher, hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode abastecer Coloca a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote, tá lotado Cheio de gatinha, de solteira, tem casado Depois da bagaceira, vamos cortar o velho E curar essa cara na casa do chapéu O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher, mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher Mas hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode abastecer Coloca a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote, tá lotado Cheio de gatinha, de solteira, tem casado Depois da bagaceira, vamos cortar o velho E curar essa cara na casa do chapéu O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher, mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Pode ver se é a mulher Agora é Cláudio Rio Eita chapéu de Coralvio Olha meu parceiro Antônio Câmara O irmão do Zé do Picão, olha Antônio Caciga aí Olha Ivan Ferradão A Denilson no Teletrônico Chama mais uma, chama mais uma Black Cidês Alô Jorginho do Paredão, bora balançar Em nome de Brisa, automóvel, espaço e ganho veículo O Teco, dois irmãos, Caciga aí, mu Eita nóis Black Cidês Black Cidês Olha que a banda, a braça é boa Não precisa falar nada Os paredão não tocando, roubando a swingada Pegada do nega, é diferente, é de primeira menina Toque forró, deixe de falar besteira A banda, a braça é boa, não precisa falar nada Os paredão não tocando, roubando a swingada Pegada do nega, é diferente, é de primeira menina Toque forró, deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que aqui agora é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, Zé Ferreira já chegou Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que aqui agora é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, a chocolate já chegou Para Zé Ferreira já guiar, mercadinho, confiança Caciga aí Para Tonho, câmera Estilo, descer Estilo que veste bem, bora, desce moda Nossa mercantil, bora, cada um, bora, Salomão Cuidando forró Black CDs Black CDs A banda pra ser boa, não precisa falar nada Os paredes eu tô tocando Roubando a swingada Pegada do nega, é diferente, é de primeira menina Toque forró, deixe de falar besteira A banda pra ser boa, não precisa falar nada Os paredes eu tô tocando Roubando a swingada Pegada do nega, é diferente, é de primeira menina Toque forró, deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que aqui agora é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar, dança e des Toque o forró, menino, toque o forró Toque o forró, e aqui agora é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar, Flavio Daracoiaba chegou no forró Bora é Bonildo, Bora é Garricha Caciga aí, Bora é Garricha no forró Black Cedês Black Cedês Black Cedês Eu ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida Elas de biquíni nadando na minha piscina Ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida Elas de biquíni nadando na minha piscina Mais uma noite embriagada de ponta cabeça Na verdade elas querem que nós enlouqueça Amanhece o outro dia, bate na minha porta Me chamando pra sair, me faz uma proposta Aí já sabe o que acontece, todo mundo louco Rota pirote nessas gatas de tudo um pouco Já sabe o que acontece na última dose Dentro da cabeça dela vai ter esse rosto Olha o relógio, abraçando a meia-noite Parece ontem, o que está acontecendo hoje Embriagado, chapado, corpo de repente Momentos únicos na vida Ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida Elas de biquíni nadando na minha piscina Ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida Elas de biquíni nadando na minha piscina Mais uma noite embriagado de ponta cabeça Na verdade elas querem que nós enlouqueça Amanhece o outro dia, bato na minha porta Me chamando pra sair, me faz uma proposta Aí já sabe o que acontece, todo mundo louco Botar pirote nessas gatas de todo o corpo Já sabe o que acontece na última dose Dentro da cabeça dela vai ter esse rosto Olha o relógio, abraçando a meia-noite Parece ontem, o que está acontecendo hoje Embriagado, chapado, corpo de repente Momentos únicos na vida Ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida Elas de biquíni, pai Ando embriagado com essas meninas E me deixo louco, vem causando adrenalina Me lembro de ontem, mesa com bebida E biquíni nadando na minha piscina Bora, Tenilson Homem do Lute Eletrônico Alô, Garricha Bora, Baleão, rede e parceria Cacinha do forró Fecha, velho e cora, vir Bora, Cláudio, vir Vamos avançar Black CDs Alô, professor Alternativa de seguros de privado Brisa automóveis, passeio de veículos Boteco, dois irmãos, bora, rica do céu Black CDs Black CDs A dona tá tocando o paredão Já tá ligado e a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque já desceu As três garrafas e o graça Somando um monte e a mulher mexendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Tanto, já mandou o alô Pessoas aquejada e a festa ficando boa Pra que parar o que começou Meus amigos são de boa Bebendo todas com a mulherada A mulher tá de pirraça Essa desgraça quer ir embora Não sei mais o que fazer Se fico, bote ela pra fora Ora, Jorge, do paredão Já perde pôr e nem deixou a ouvir Black CDs Black CDs A pressa tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque já desceu As três garrafas e o graça Tão trazendo o que a mulher mexendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Tanto, já mandou o alô Pessoas aquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou A festa tá ficando boa Pra que parar o que começou Tanta cerveja tá de boa Tomando todas com a mulherada A mulher tá de pirraça Essa desgraça quer ir embora Já não sei mais o que fazer Se fico, bote ela pra fora Em nome de Boteco, dois irmãos, o Atelas 880 Bora, Raimão! Black CDs Black CDs Olha Galvão Neto, fotos e vídeos e HD Olha aí, Ricardo Celma, olha Mineiro e bora seta as batatas Já chega a passar o Plano Gui Uuuu Olha Tonho Cânera, castiga aí Black CDs Black CDs Oxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor Pode mais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda o povo vermelho Tem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Tem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Bora, Zé Ferreira de Aguiar Mercadinho Confiança Ivan Ferrador, bora, Mineiro Eita, bora, meu Tomarizeiro, castiga Vamos balançar Black CDs Black CDs Oxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Não foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que plantei tanto amor Pode mais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda o povo vermelho Tem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Tem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Bora, Júcio Cicleno, na PRF Bom, sucesso, plástico É IP, faixa Cavalcante, veículos Slepe a marca da fera Bora, Reginaldo das vozes Passe bem bem com os bris da automóvel Fora dentro do Rio Black CDs Black CDs Vamos alançar Bora, professor Onde é salva a mão Eita, nós nosso mercantil Lá na cada um Olha no forró Bora, Garricha Bora, Garricha Black CDs Black CDs Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E bem sem regoim A minha fama agora aumentou Eu conheci de chocolate o cantor Foi o papai Que me fez assim Desmantelado A minha fama agora aumentou Eu conheci com o filho do doutor Aonde eu chego é só a sete noitinha No meio da putaria Doutorzinho estourou Toda arrumada O açopo do meu lado Sobrei voz é retado Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou eu e o Flavinho Alô pra mim Chegou eu e o Flavinho Som pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido com o filho Bota som pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô, Tomzinho Chegou o doutorzinho Conhecido com o filho de papazinho Bora, nerd Das cestas básicas Castileiro é Tom Vem, nós Vamos avançar A Tom e o Caio era a caciga Black CDs Black CDs Agora já se ganha o caciga, aí Bora, netão, das cestas básicas A costa aí, netão Cuida Foi o meu pai Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e bem sem regônia A minha fama agora aumentou Tô conhecido com o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e bem sem regônia A minha fama agora aumentou Tô conhecido com o filho do doutor Aonde eu chego é só essa noite Eu no meio da putaria Doutorzinho estourou Todo arrumado A sopa do meu lado Sobrei voz arretada Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Só conhecido com o filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutor Um conhecido rapaz Eu e o Flavinho Eita, meu do barizinho Alô, nega Alô, dúbia Tamo junto Vamos dançar Black C.D.S Black C.D.S Vamos nós, parceiro, vem Com os filhos só pra uma vez É, e aí, borracharia Alternativa de seguros D.P. Partiu Alô, dois, cara Bora, sargento Marquis Tá chegando o forró Eita, Cláudio B Black C.D.S Black C.D.S Bora, Júcio Cleudo Esse é o homem da P.R.A, hein Acosta, curta e chapéu De couro, um abraço Dois de louco Você nem espera Pode chegar em casa Vai tirando a roupa Não é brincadeira O crime é denso Faz uma surpresa Em cima da mesa Da vida e da sala Um bão de vinho Só pra esquentar Dá até medo E não tem alguma coisa nova Pra me apresentar Isso é louco demais Volta acabar primeiro Você já tá querendo mais É muito envolvente Isso aqui tá bom demais Você tá ofegando Não para, 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 não Vem pra cima de mim Fico sem reação Me torno submisso Até só tua boca Vem pra cima de mim É muita tentação, aqui no nosso conto não existe roupa É loucura demais, é tudo de louco É loucura demais Tuca macia, tuca, tuca macia Bora, Lúcio, vai, caciga aí Bora, Tonho, câmera, bora, Flavio Vamos avançar, a terra viva de seguros de privados É coisa de louco, você nem espera Pode chegar em casa, vai tirando a roupa Não é brincadeira, o clima é tenso Faz uma surpresa Em cima da mesa, na pizza da sala Um banho de vinho, só pra esquentar Dá até levanta, tem alguma coisa nova pra me apresentar Isso é louco demais Logo acabar primeiro, você já tá pedindo mais É muito envolvente, isso aqui tá bom, mas Você tá pegando, não para, 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 não Vem pra cima de mim, fico sem reação Me torna o submisso dessa tua boca Vem pra cima de mim, é muita tentação Aqui no nosso quarto não existe roupa É loucura demais Se é coisa de doido É loucura demais Alô Maranguabi, é nóis Vamos alançar Leque-se-dez Leque-se-dez Abraça a moçada do que darei, malou meu prefeito, Alexandre Coelho Esse é o cara, cada vata do bom Eita, cantinha e garrafa Capéu de cor ao vivo Capéu de cor e nem sou diretamente na casa do chapéu Vamos se apaixonar Dá-lhe salão ao nosso mercantil Leque-se-dez Leque-se-dez Saudade É bom motivo pra gente ficar Por algum tempo eu tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Já me disseram que eu não tô bem Pelo que vejo cê tá ruim também Olha, mas desde aqui perdendo o tempo Eu devo pra esquecer Mas lembro de você todo momento E a gente está assim É porque tá sobrando um sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo, mata essa vontade Eita, saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Me dá um beijo, mata essa vontade Eita, saudade, covarde Alô, valeu Black e se-dez Ele parceria Agora, meu Ele é garricha Olha, toa e o câmera E tal, dozeve o picão Black e se-dez Black e se-dez Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento E a gente está assim É porque tá sobrando um sentimento Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Não existe amor maior que eu e você Não existe amor maior que eu e você Eita, saudade, covarde Para meu prefeito Alexandre Coelho Esse é o cara, meu parceiro de tarema Eita, amor Black e se-dez Em nome de bom sucesso Plástico Que plástico Tudo em plástico e reciclagem Bora aqui com o porro Z Black e se-dez Black e se-dez Black e se-dez Vamos nós, vamos lá Para Marcelo, bom sucesso plástico Black e se-dez Black e se-dez Em nome de mando móveis e vidros Vamos nós, Osivã Black e se-dez 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 Você morava no meu coração O dentro da sala estava em suas mãos Pra entrar e sair como quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior E que linda Você foi pra minha vida A pior E que linda Essa música é do Neutro Mariseiro Bom demais Bora com a vida Aracoiaba E aí Eu acharia O endergonil Bora professor Black e se-dez Black e se-dez Você morava no meu coração O dentro da sala estava em suas mãos Pra entrar e sair como quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi pra minha vida A pior E que linda Você foi pra minha vida A pior E que linda E que linda E você foi Você foi pra minha vida A pior E que linda Você foi pra minha vida A pior E que linda E que linda É nome de parceiro É o veículo Três automóveis Bora jovem do paredão Bora jovem do reis Chapéu de Corina E deixou direto da casa do chapéu Black e se-dez Black e se-dez Bora mando Póveis e vidros Ozivá Bora pra Cléber Eita nós Banda lançado Zé Ferreira de Aguiar Mercadinho Confiança Olha Salomão Nosso mercantil Não vai a cada um Black e se-dez Black e se-dez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Um fichador Me deu um tênis de presente Falou que a buzina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei Ai não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno Com o seu amor Deixar de ser pinhão Deixar de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que fala isso não Black CDs Black CDs Bora e vou a ferrador Cuida aí Coteco dois irmãos A balança da da CD Espetiu da Eritar O melhor da cidade A balança Ela me fez Obrar um carro Logo eu que apava meu cavalo Ela me fez Vender meu gato Pra morar num condomínio Fichado Me deu um tênis de presente Falou que a bugina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com o seu amor Deixa de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Gosta de mulherão De forrozão De ser pinhão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que fala isso não Ali Salomão Passou o vergonzinho Desce o moda Seu varal Deu maracanaú Desceu Estilo da girafinha Em Leque e sedes Leque e sedes Bora Antônio Camerá Gassi Eita E agora Tom Cuida Claudio É desse jeito É desse Bora Ferrador Bora Ivan Ferrador Também tá aí Vai Dendo de Mariseiro Cuida Leque e sedes Leque e sedes Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Ele é um cara Muito vaidoso Legal Encontrando os avós O chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Um dia desses Eu vinha do lago Ele é saindo Fino do motel Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Oh, minha nossa Coxa Coxa, cuida Mandar um abraço Aqui pro prefeito Lá de Itarema Meu menino Alexandre Coelho Hein, Claudio Bil Lá pra bom que custe Chapéu de couro A coxa Leque e sedes Leque e sedes Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu Ele só dança De mulher bonita O cara tem sorte E parece ter mel Esse cara é cruel Esse cara é cruel Quando ele chega E balança o chapéu É desse jeito É desse jeito Eita, chapéu de couro vivo Bora, deixa Moda azul moral Maracanaú Meu menino Abençoado e estourado Vai, Flavinho do Brasil Cuida Leque e sedes Leque e sedes Vai mais um Vai mais um Vai mais um Chapéu Alvigo Leque e sedes Leque e sedes Eita, Salomão Nosso mercantil Lá em Maracanaú E que amor Por favor Não diga esse amor Fica junto Que contigo Me amarrou Pois seu cheiro Teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Pois eu vai lá Pra me dançar Solte o corpo É bom demais Sem você comigo Amor é meu Te pegar Se abraçar Te cheiro de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Eita, minha nossa Bora, cavalcão De veículos Amei, tá aí, hein Slap diz Alô, meu patrão Antônio Guimarães Fique amor Por favor Não diga esse amor Fica junto Que contigo Eu me amar Pois seu cheiro Pois seu cheiro Teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Pois seu cheiro Pois seu cheiro Pois seu cheiro Pois seu cheiro É bom É bom demais Se seu cheiro É bom demais Amor é meu Te pegar Te abraçar Te abraçar Choro que beijou Só não é bom Quando você diz Que vai embora Black Cedês Black Cedês Alô, Netão Alô, Netão Das Sextas Bora com um abraço Acoce aí, bora Bora, Neto Bora, toca mais Bora, Zé dos Batatas Minha patroia Minha patroia